Com licença, Laura eu fiquei sabendo e eu não consegui acreditar, mas vim correndo para te ver, trouxe café, lembra? Há pouco tempo atrás eu estava numa situação difícil e a Laura apareceu com café para me reconfortar, eu quis fazer o mesmo por você. Vamos até a cafeteria, Dona Ercília, assim elas conversam melhor? Não, de jeito nenhum, não precisa se preocupar não, só vim dar uma passadinha rápida, eu sei como é o hospital, como é inconveniente uma pessoa de fora, só quis mesmo vir aqui retribuir a visita tão simpática que a Laura me fez, há pouco tempo atrás, num momento difícil como eu disse. Não precisava se incomodar, eu não vou ficar aqui muito tempo mesmo, os ferimentos foram superficiais. Mas que superficiais coisa nenhuma, até um dente a coitadinha perdeu e também quase quebrou as costelas. Jogã. É, é tanta violência, não é? A gente não sabe onde vai parar. É verdade, Dona. Ercília, eu sou a avó da Laura. A avó da Laura? Que simpática. É, tadinha da minha neta, tão minhonzinha, tão delicada. A senhora imagina o tamanho do carro que deve ter atuapelado ela pra ela ficar nesse estado. É, Dona Ercília. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Muito cuidado. Tem que olhar bem por onde anda, o que faz. Senão pode aparecer alguém descontrolado assim e passar por cima. Puxou até que ela deu sorte, sabia? Bom, mas eu já vou, não quero incomodar, só vim mesmo dar um abraço. E Laura, esquece o que passou. Agora é olhar pra frente. E aquilo que eu te disse ontem na festa, que eu desejo pro teu futuro, é a mais pura verdade. E se Deus quiser, vai se realizar. Tchau, gente. Não esquece o que eu quero. Ai, hoje... Agora já tô melhor. Me deu até fome. Ai, ai... Entra. Licencinha. Ah, não. O que é isso hoje aqui? É circo dos horrores? Menina, circo dos horrores mesmo, hein? Nossa, Maria Clara barbarizou. Pensei que ela fosse deixar um pedacinho de você pra mim, mas não. Escovada, bendada, hein? Me conta, doeu muito. Sabe qual a diferença entre ali eu? Ah, que o que eu apronto pra cima dela, dura a vida inteira. E o que ela apronta pra cima de mim, dura dois, três dias e passa... Aliás, ela vai mandar a menininha lá pro orfanato quando for presa. Cala a boca, só cadela. Cadela é você, é sua mãe, sacoleira. Minha mãe, o que? Não fala da minha mãe agora. Envermeira! Envermeira! Meu Deus! O que é isso aqui? Que fofo! Um pivôzinho, meu Deus do céu. Sabe quanto tempo eu não vejo isso? Desde que a minha avó tava viva, deixa eu ver bem na frente. Mostra a janelinha, Laura. Deixa eu ver a janelinha. Ah, me dá meu dente. O que que é? Não tá dando pra ouvir? Quer me dar meu dente? É que você tá com a mão na frente aí. Fala, tira a mãozinha. Quer me dar meu dente, por favor? Menina, é na frente mesmo, hein? Vou dar, vou dar. Calma, calma, calma. Vai lá. Eu vou dar. Mas antes eu quero te mostrar uma coisa. Olha como você tá bonitinho, acendei. Quer me dar meu dente agora? Olha, se você ficar de grosseria, eu vou tacar direto na privada, hein? Pede direitinho. Como é que se pede? Quer me dar meu dente, por favor? Ah, tá. Melhorou. Agora sim. Agora eu vou dar. Calma. Já vou embora, tá? Já me diverti bastante por hoje. Agora saiba de uma coisa, Laura. Na próxima vez a Maria Clara vai ter gente pra ajudar, tá bom? E eu vou ser a primeira da fila porque eu tenho o maior orgulho de ter tido nojo de você desde a primeira vez que eu te vi. E daqui? Você esqueceu uma coisa. Eu não quero nada de ser no meu quarto. Menina, você é maluca. O que é isso? Já não chega de azar pra você, não? Já quer mais sete. O que é isso?